Novidade! Finalmente chegou o Pix parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito Neon. Quer saber mais? Então fica comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar com vocês todas as informações. Fala pessoal, o Silveira aqui chegando com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões. Galera, e antes de começar, já quero pedir seu like nesse vídeo se você gosta do assunto referente a cartão de crédito, empréstimos e contas digitais, tá bom? Se tudo isso é útil para você, então já deixa aí seu like e se inscreva em nosso canal de forma totalmente gratuita. E se você não participa do nosso grupo de WhatsApp, vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita, ok? E agora, sem enrolação, vem conferir comigo essa novidade a respeito da Neon, que está sendo lançada para os seus clientes aos poucos, tá galera? Essa função está sendo liberada aos poucos, tá? Para os clientes Neon. Tá aí na tela. Pix no crédito em até 12 vezes, usando seu cartão Neon. Pix mais um jeito de usar seu crédito, usar agora. Olá, agora a gente tem mais essa novidade para você usar quando e precisar. Chegou o Pix no cartão de crédito Neon. É rápido, fácil e até 12 vezes. E as vantagens não param por aí. Faça Pix mesmo sem saldo em conta. Saiba o valor exato que você irá pagar antes de finalizar. Cai na hora o valor total para quem receber. Pode ser parcelado em até 12 vezes. Pix no crédito. No momento certo faz toda a diferença. Usar agora. E aqui abaixo tem uma dica, né? Que ele fala que é muito importante. Você precisa ter um limite no valor da transação. Inclusive das taxas disponíveis no seu cartão. Beleza? Então tá aí meus amigos, mais uma novidade no cartão de crédito Neon, né? Agora a função Pix com cartão de crédito em até 12 vezes. E um detalhe bem interessante é que a Neon está liberando essa funcionalidade para alguns clientes, tá galera? Tá sendo liberado aos poucos. Creio que por lotes, né? Não foi assim a liberação em massa para geral, tá? Então, de repente se você estiver navegando no seu aplicativo e não encontrar essa função, É porque no momento ainda não está disponível para você, tá? E antes de finalizar, quero saber. Você já tem essa função disponível? Deixe aqui nos comentários. Lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade. E não se esqueça de participar do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita. E tirar suas dúvidas a respeito de cartões, empréstimos e contas digitais. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho